E é lá no Café Mundiana, um excelente bistrô que fica lá na 209 Sul, que o nosso consultor, o economista Francisco Duda, fala sobre planejamento, despesas e receitas. Ou seja, uma grande aula sobre economia com um delicioso cafezinho. É com você, Francisco Duda. Olá, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? A minha foi ótima. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso Café com Negócios e mais uma vez aqui com a nossa amiga Liana. Liana, bom te ver de novo. Obrigada, mas esse café é maravilhoso e você aprontou uma, né? Você arrumou uma coisa especial. Pois é, isso aqui é mais uma dica, mais um diferencial. O Expresso Mundiana é o café no coador. É uma coisa simples, volta às origens. É o coador, o cafezinho da vovó, assim, da fazenda. Diferente, caseiro, aquele toque caseiro, né? Vamos voltar a falar das nossas dicas financeiras? Somos nossos amigos. Hoje eu quero conversar com você sobre duas partes importantes do orçamento. Que é, de um lado as despesas, do outro lado as receitas. Vamos falar primeiro das receitas. As receitas são ótimas de se falar. É, a gente, é importante quando for fazer um orçamento, entender quais são as principais receitas que você tem. E quando eu falo principais receitas, são aquelas receitas que você tem certeza que você vai ter. Tipo salário. Tipo salário, ou aposentadoria. Então, quando você for montar o seu orçamento, a parte das receitas, comece com aquelas coisas que são certas. Ou que, pelo menos, você tem mais certezas que vão acontecer. E termine com as menos certas. Feito isso, você construiu bem, de um lado, as suas receitas. Você parte agora para as despesas. Essas são cruéis. Como é que eu vou começar, hein? Você começa com aquelas que você sabe que são as mais importantes. Ou seja, aquelas, vamos chamar assim, essenciais. Para a sua vida. Para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, primeira coisa. Alimentação, a parte de consumo, escolas das crianças. Transporte. Transporte. Aluguel também, claro. Aí você vai descendo na sua hierarquia, na sua escala de o que você considera mais essencial, para o que você considera mais, vamos chamar assim, dispensável. Então, com isso, a gente falou de despesas, a gente falou de receitas, falou de despesas. E, para completar o orçamento, vamos falar, vamos colocar, as pessoas, quando forem fazer o orçamento, tem que completar colocando uma coisa que nós chamamos de gastos êxitos. A gente tem que reservar sempre, pelo menos, 10% para essas necessidades, para uma emergência, para uma viagem de emergência, ou uma viagem de lazer, ou para um problema de saúde. Isso sempre ajuda. É, e quem tem família, tem criança, quer dizer, volta e meia você tem uma emergência. A gente não pensa numa coisa ruim, mas volta e meia tem uma emergência, tem uma coisa para fazer. Sempre tem, né? E fica tão mais fácil quando você está preparado para enfrentar uma emergência. E a empresa tem o tempo inteiro, porque o mercado está aí, cliente, parceiro, governo, variação de dólar, quer dizer, a disponibilidade ou não de um crédito, né? E é tudo muito competitivo, né? As empresas que estão preparadas, que se planejaram para essas situações difíceis, sobrevivem. Aquelas que, infelizmente, não se prepararam, infelizmente, sucumbem e a gente perde, e elas perdem a oportunidade de crescer. Bom, com isso, nós encerramos mais um nosso conto de café com negócios e eu espero com vocês no próximo domingo. Até lá, então! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho